O camarada realizou o trabalho dele em uma casa e como pintou, não tem o que falar. Né? Bom pintor, excelente. Acabamento, trabalhou muito bem. Foi no bairro Interlaxo. Só que esse camarada voltou ao local. Mas ele não voltou ao local porque ele esqueceu lá meia lata de tinta, ou não é o pincel dele. Esse cara... Ele voltou pra roubar, rapaz. Pra roubar. Ah, e agora ficou feio porque caiu na mão da rádio-patrulha. Olha aqui, ó. Hã? Vamos ver a matéria completa. Um homem de 18 anos que trabalha como pintor foi preso em flagrante por furto na tarde dessa segunda-feira na Travessa Bem-Vindo Viana, no bairro Interlagos. A polícia militar foi chamada por vizinhos que escutaram o barulho na obra e chamaram a polícia militar. Ao chegar no local, os militares subiram no telhado e viram que havia algumas telhas remexidas, com abertura para que alguém pudesse entrar. Os policiais repararam que na laje da casa havia uma grande quantidade de fiação já cortada, pronta para ser carregada. Os militares ouviram barulho dentro da casa. Ao perceber que os militares estavam no local, o homem de 18 anos tentou fugir, mas foi pego pelos policiais. Para os militares, ele contou que teria entrado na residência pulando o muro, que é alto, entrando pelo quintal vizinho, subindo em uma árvore e pulando o muro. O proprietário da residência foi chamado e reconheceu o homem de 18 anos como um pintor, que teria trabalhado na casa 15 dias atrás. O mesmo relatou que iria vender a fiação elétrica em um ferro velho. O homem foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante por invasão de propriedade e furto qualificado.